E aí galera que curte nosso canal, vamos para mais uma notícia. Antes de começar o vídeo, já peço que deixe seu like, é muito importante. Só assim o YouTube entenderá que você gosta de nossos vídeos e sempre mandará notificação para você assim que o novo for postado. Então vamos para a notícia. E as polêmicas não param pessoal. Para quem não conhece a história de Wanderson, o participante entrou na casa mais vigiada do Brasil e logo na sequência começaram a surgir diversas denúncias de agressão a três mulheres diferentes. Ontem publicamos um vídeo onde passamos uma notícia a respeito de Wanderson e que a delegada Rita Salim havia divulgado que o participante do reality global teria que comparecer à delegacia de polícia para prestar contas sobre as acusações. Na tarde de hoje, a família do ator acabou ficando chateada com a postura da Globo e acabaram lamentando a desclassificação de Wanderson. Em uma publicação no perfil oficial do rapaz, eles explicaram Infelizmente, nosso herói Acriano foi desclassificado do jogo lembrando que não existe um veredicto final da justiça. A Rede Globo com a direção do Big Brother decidiu eliminar ele do reality show devido ao contato com o mundo exterior que fique claro, ou que não faz parte ou é permitido segundo as normas do contrato do programa. Lamentamos muito o ocorrido e acreditamos o melhor para ele. Sabemos que coisas incríveis esperam por ele aqui fora e os familiares e amigos irão recebê-lo de braços abertos. Os brothers ficaram perplexos, assim como nós, com o anúncio e as surpresas de Thiago Leifert. Obrigado pelo apoio, pela ajuda e madrugadas votando. Obrigado pelo carinho e torcida. Ele vai precisar muito da gente aqui fora. Escreveu a família na legenda. Nesta tarde, Thiago Leifert anunciou aos participantes a desclassificação de Wanderson. Wanderson foi desclassificado do confinamento devido ao contato com o mundo exterior. Foi uma questão jurídica, por isso ele está desclassificado. O jogo segue para vocês, vida que segue na casa. Peço que vocês façam as malas dele por favor imediatamente e coloquem na dispensa. Disse o apresentador. O que vocês acharam de tudo isso? O que a gente sabe é que essa polícia está correndo atrás e vier até o Big Brother por causa de Wanderson? Todos vocês podem ter certeza que Wanderson pode ter algum envolvimento com todas aquelas denúncias sim. O que vocês acham? Deixe sua opinião nos comentários, curtam o vídeo e se inscreve em nosso canal. É muito importante. A gente se vê no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho